Olá! E aí, queridos amigos! E aí, você já está acostumbrados, há exatamente 27 episódios que estou aqui com vocês, assim que, se não sabe como isso aqui funciona e quem sou eu, amigos e amigas, sejam bem-vindos! Não é o melhor dia, tenho um dor de garganta fantástico, mas eu traje, como sempre, 10 jogadas para que possam votar, sempre auspiciado por SEAL, Penso Indumentaria Deportiva, Penso SEAL, sempre que nos segue, sempre está aqui com nós, que faz uma indumentaria incrível e já regalou um monte este ano, para você que nos vê, obviamente não tenho que dizer nada mais, só mostrar as 5 primeiras jogadas de este episódio 27. E aí 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 Bom, gente, essas foram as 5 primeiras jogadas, você que não seguís, já sabe o que vai passar agora, você que ainda não nos seguís, dá-lhe um me gusta, compartilhe o vídeo que deve estar aqui embaixo, há uns botões abaixo do vídeo, aí, compartilhe, dá-lhe um me gusta, se inscreve-se no canal de Youtube, porque isso ajuda muito e nos dá uma força gigante, você que não está mirando de Facebook, aqui aparece um botãozinho, ou botãozinho, ou se não aqui, um pum pum, você clica e pode votar do 1 ao 5, em Youtube, já lhes vou não vou dizer como funciona, é muito mais simples, agora vamos a conhecer o grande ganador do episódio número 26, que foi... Tiago Torres, categoria 2011, Club Fátima Felicitaciones, meu amigo, fantástico, muita gente votou e não é surpresa, a verdade, muito obrigado a todos que participaram do episódio 26, e não desanimem, siga mandando seus vídeos, porque vou conhecer o próximo ganador, agora, vamos a seguir com 5 rugadas más... Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí